Música Gosto mais do mês de março Mas você prefere agosto Questão de gosto, questão de gosto, questão de gosto Para mim ele tem cara Para você ele tem rosto Questão de gosto, questão de gosto, questão de gosto Nesse trecho eu leio o aposto Você tem mar que era aposto Questão de gosto, questão de gosto, questão de gosto Meu partido eu não nego Mas você é lado aposto Questão de gosto, questão de gosto, questão de gosto Questão de gosto Eis a questão de haver um sim, de haver um não Questão de discussão, não sei quem tem razão Se quem dá no pé ou se quem dá a mão Questão de gosto, questão de gosto, questão de gosto Questão de gosto, questão de gosto, questão de gosto Gosto, mas no mês de março, mas você prefere agosto Questão de gosto, questão de gosto, questão de gosto Para mim ele tem cara, pra você ele tem rosto Questão de gosto, questão de gosto, questão de gosto Nesse trecho eu leio o apóstolo, você tem maquera aposto Questão de gosto, questão de gosto, questão de gosto Meu partido eu não nego, mas você é lado oposto Questão de gosto, questão de gosto, questão de gosto Questão de gosto, eis a questão De haver um sim, de haver um não Questão de discussão, não sei quem tem razão Se quem dá no pé ou se quem dá a mão Questão de gosto, questão de gosto 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 O que é isso?